Olá pessoal, meu nome é Danilo Aparecido, eu sou empreendedor Aloha e estou mostrando para vocês aqui o review do produto aqui Peppermint, ok? Esse óleo essencial que ele é de 15 ml e ele serve ali para você que está com algum problema respiratório, para você que tem dor de cabeça, tem alguns problemas de estresse, então ele vai servir para ajudar você com todos esses problemas. Eu estou aqui com uma moeda de 1 real, para que você possa ver o tamanho do óleo perante uma moeda de 1 real, então aqui você vai ter condições de saber da sua casa qual que é o tamanho dele e a inspeção perante uma moeda de 1 real. Então, como é que funciona, pode você ver aqui os vidros deles são pretos, precisa ser escuro, todo o óleo essencial tem que ter o vidro escuro para manter as propriedades, ok? O lote aqui 18, lote, deixa eu focalizar aqui, 18,0034, tem aqui a validade 2021 e aí está aí o óleo essencial de Peppermint, ou seja, hortelã pimenta que eu utilizo demais aqui na minha casa. Se você quiser saber mais informações sobre esse óleo essencial, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp 11976144154 ou você pode clicar no link da descrição deste vídeo.